Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim continuar aqui a nossa saga de resumos de Velozes e Furiosos e vim trazer o resumo de Velozes e Furiosos 6. Vim relembrar todos os acontecimentos desse longo. Já aviso de que esse vídeo tem spoilers, se você ainda não assistiu o filme, fica ligado aí pra você não ter nenhuma surpresa estragada. E claro, não se esquece de se inscrever no Maratonando pra conferir os próximos resumos, tanto de Velozes e Furiosos quanto de outras franquias aqui no canal, da Marvel, da DC, enfim. Segue aqui o Maratonando que tem um conteúdo legal, beleza? Diz isso tudo, vamos pro vídeo? Bom, depois do assalto bem sucedido que rolou no Brasil, lá no Velozes e Furiosos 5, tem resumo aqui no canal, tá todo mundo vivendo em paz, de boa, com um bolso cheio da grana. O Torito acabou com a Helena, né? Eles tão lá numa praiazinha. O Brian tá vivendo de boa com a Mia, né? E o filho deles, o Jack. O Han, ele acabou junto com a Gisele, né? Eles tão lá pelo mundo. E o Roman e o Tejo também tão de boa vivendo luxuosamente, afinal, gente, eles roubaram 90 milhões, é muito dinheiro. Enquanto isso, a gente vê que os agentes especiais do Luke Hobbs, né? Que é o nosso querido The Rock, ele tá investigando ali um ataque a um comboio militar russo que foi feito por um ex-militar britânico chamado Owen Shaw, que também é um nome muito importante na franquia, lembrem-se disso. E tem a ver com a cena pós-créditos do filme anterior, né? Onde tem a foto da Letty e tudo mais. É justamente isso que o Hobbs usa pra recrutar o Toretto, né? Ele pede ajuda da equipe do Toretto pra achar o Shaw e capturar ele, prender esse cara, usando ali o argumento da Letty, em troca, né? De todo mundo ganhar imunidade e ficha limpa pra poder retornar pra casa nos Estados Unidos. Aí nisso eles veem que eles descobrem que o esconderijo do Shaw é em Londres, né? Ele acaba fazendo um roubo ali a uma sede da Interpol e faz um dano danado, explode um monte de coisa, acaba conseguindo fugir. E quem tá seguindo ele, no caso, é o Toretto, o Hobbs, o Riley, que é um personagem novo aqui nesse filme. E tá rolando uma perseguição até que a Letty chega pra ajudar, né? Atirando no Don, sem dó, na impiedade. Todo mundo fica, mano, o que tá acontecendo? Por que você tá do mal? E aí nisso eles conseguem escapar. De volta à base, o Hobbs, ele explica pra equipe do Toretto que o Shaw, ele tá roubando ali componentes pra fazer uma máquina do mal lá que vai matar muita gente, porque é sempre isso, os roteiros assim. E ele vai querer vender pra quem dá o maior lance, né? Vai leiloar essa máquina e a gente vê que, ao mesmo tempo, o Shaw, ele tá fazendo uma investigação sobre essa equipe que tá atrás dele e descobre que a Letty era ex-namorada do Don, só que, no caso, ela tá com amnésia e, por isso, ela não lembra de nada e atacou o Toretto e blá, blá, blá. E a equipe do Toretto acaba descobrindo que o Shaw, ele tem uma ligação com o cara que o Brian prendeu, que, no caso, é o Arturo Braga, lá do Velozes e Furiosos 4. Por isso é importante que você tenha aqui acompanhado os resumos do Maratonando pra você ficar por dentro. E aí nisso o Brian, ele volta pra Los Angeles pra poder interrogar o Braga e a gente vê que ele fala que, aparentemente, a Letty sobreviveu àquela super explosão que matou um monte de gente e, no caso, o Shaw acolheu ela com amnésia. E como o Brian não exatamente poderia estar nos Estados Unidos, né, ele meio que foi retido ali, mas depois, com a ajuda do FBI, ele é solto e aí ele volta pra Londres pra poder ajudar a galera a capturar o Shaw. O Toretto, então, ele acaba desafiando a Letty pra uma corrida de rua e dá pra ela a cruz que ele guardou, né, que tem a relação ali dos dois, que é um negócio muito simbólico, o relacionamento deles e blá, blá, blá. E aí depois que a Letty sai, o Shaw aparece e dá uma oportunidade ali do Toretto de existir, ameaça a família do Toretto, que é um péssimo, a pior coisa que você pode fazer pro Toretto é ameaçar a família do cara, porque Velozes e Furiosos tem isso de família e amizade e amor e carros. E é claro que o Toretto recusa e nisso o Teji, que é meio que o hacker, o cara tecnológico da equipe, ele acaba localizando o Shaw pra uma base da OTAN na Espanha e a gente vê que o Shaw tá atacando um comboio militar lá pra pegar o último componente de um chip que ele precisa pra completar o dispositivo dele. Nisso a equipe do Toretto acaba interferindo e o Shaw, ele basicamente lança um tanque no bagulho, sim, aí a gente já começa os veículos mais absurdos de Velozes e Furiosos aqui, eles tão com um tanque destruindo um monte de carro no meio de uma rodovia, só que o Brian e o Roman, eles conseguem virar esse tanque, né, a Letty tava dentro e ela acaba sendo lançada pra longe, numa cena mais, uma das cenas mais mentirosas do Velozes e Furiosos, o Toretto sai voando assim, pega a Letty e consegue salvar ela, e o Shaw e a equipe dele conseguem ser capturados, só que eles revelam que a Mia foi sequestrada por dois capangas dele, o Klaus e o Vec. O Hobbes então, ele é forçado a liberar o Shaw, né, e no caso a Rai, ela tava trabalhando ali com o Shaw, né, uma traidora, e aí a Letty acaba ficando com o Toretto, que ela vai se lembrando das coisas. O grupo do Shaw, então, ele acaba embarcando num avião super gigante, que é o Antonov AN-124, e a gente vê que a equipe do Toretto tá atrás dele, o Brian, ele consegue entrar no avião e salva a Mia, fugindo no Alpha, Romeo e Julieta, e o avião tá tentando decolar, mas ele não consegue por causa do excesso de peso, e a gente vê que a equipe toda prende os carros no avião e vai puxando, nisso a Gisele, que é o Gal Gadot, ela acaba se sacrificando pra salvar o Han, uma cena bem triste onde ela pega pela turbina do avião, e a Letty acaba matando a Rai, ele, né, foge junto com o Hobbes em segurança, ao mesmo tempo em que o Toretto vai atrás do Shaw pra pegar o ship, nisso o avião ele acaba caindo no chão, né, o Shaw ele acaba sendo jogado pra fora, e o Toretto vai e joga um carro ali no avião e consegue explodir tudo, nisso o Toretto ele vai e devolve o ship ali pro Hobbes, pra honrar o acordo dele, volta todo mundo pra Los Angeles e nos Estados Unidos pra fazer aquele churrascão de domingo, porque o Toretto tem isso de family, família e não sei o que, family, family. A Helena, né, coitada, ela acabou sendo trocada pela Letty, mas ela entende que o Toretto já tinha um relacionamento com ela e tudo mais, e acaba indo trabalhar com o Hobbes, e meio que o filme acaba por aí, e na cena pós-créditos a gente vê que o Han tá em Tóquio, numa perseguição de carros, que caso você tenha assistido o resumo de Velozes e Furiosos 3, a fim de Tóquio aqui no Maratonano, vocês já sabem o que tá acontecendo, o Han ele tá nessa perseguição, até que do nada um carro aparece, explode ele ali, deixa a cruz da Letty no local, pega um telefone e um cara que a gente não conhece, liga pro Toretto e fala, olha, você não me conhece, mas vai conhecer, e nisso o carro explode, aparentemente matando o Han, linkando com aquela cena que a gente teve lá em Velozes e Furiosos 3, que ninguém entendeu nada do que tá acontecendo, e assim acaba Velozes e Furiosos 6. Bom pessoal, Velozes 6 ele foi um dos filmes mais bem recebidos pela crítica, ele fez os 788 milhões de dólares, foi um dos mais lucrativos da franquia, trouxe personagens novos, linkou ali com coisas que eles trouxeram lá atrás, na franquia do Velozes 3, que ninguém entendia nada, explorou mais certos personagens, claro, começou a mentirada cada vez maior ainda nesse filme, mas aí a franquia já virou outra coisa, e é um filme que eu até gosto bastante também, junto com o 5, é um dos meus favoritos ali. Comenta aí se você já assistiu Velozes e Furiosos 6, o que você acha do filme, e claro, não se esquece de se inscrever aqui no Maratonando, pra não perder mais vídeos como esse, e resumos de Velozes e Furiosos, e outras franquias, beleza? Também me segue lá no Instagram, que tá rolando curiosidades do elenco de Velozes e Furiosos, e também a gente tá chegando a quase 50 mil seguidores lá, então obrigado aí a você que segue, beleza? Dito isso tudo, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.